De um lado está a defesa, do outro lado está a acusação. Quem vê assim, parece que o julgamento é de verdade. Mas essa competição faz parte de um simulado dos alunos de direito da Unicesumar. O intuito é que os alunos desenvolvam argumentação, sustentação oral sobre casos de repercussão nacional. Especialmente nós escolhemos o caso da Ida Curin. A ideia é realmente que os alunos desenvolvam argumentos jurídicos sobre o tema e o modelo de competição que acontece internacionalmente. Aqui o que vale é defender o lado que você está. Como o Vitor, que tem certeza que se saiu bem nesse julgamento e vai levar essa causa. Eu acho que essa atividade promovida aqui pela Unicesumar, ela é essencial para ensinar os alunos na prática, como é a vivência de um advogado perante um júri, perante toda uma plateia, e aprender a praticar principalmente a argumentação e a oratória, frente a uma grande multidão. Na plateia, cartazes, aplausos e também tem gente que já escolheu o vencedor para essa causa. Essa primeira rodada, tenho certeza que o Vitor ganhou. Agora vamos aguardar essa segunda aí.